Salve, salve rapazes de novo no canal, beleza? E eu tô aqui com o meu irmão E ele vai mostrar o tênis pra vocês, galera Então é isso, eu vou pegar o tênis dele ali e ele vai mostrar O tênis dele é uma botinha Eu achei muito massa Como eu já mostrei no outro vídeo Uma botinha da Bibi Então eu vou mostrar diretamente pra vocês aqui, ó Ó, é assim a botinha dele, ó galera, ó Muito legal, é assim E assim é a parte, é assim? Mostra na câmera lá, lá na frente da câmera Vai lá mais perto, vai lá mais perto da câmera Aí, vou clicar, mostra o Diego lá Garacinha, garela Aqui é bem em redor Posso clicar na câmera aqui, ó Vindo assim Vindo assim Ele faz bem bom E ali a laranja aqui Aqui, muita laranja Eles estão com muita laranja Deixa eu mostrar pra galera, vai pra trás Ó galera, vou mostrar detalhadamente o sapato do meu irmão É assim, ó É assim Deixa eu ver Vocês estão sujei Ó, é assim Assim Ela é de É de Saúde É de coisa É assim, ó Ela não é de atar Dentro é laranja da Bibi Aqui Vai aqui Aqui em cima E aqui do outro lado Ele vai calçar Eu vou mostrar pra vocês É assim que fica no pé dele, ó galera Esse pé aqui E agora eu vou mostrar o outro aqui, ó Do outro lado Assim que fica Vamos terminar o vídeo? Ai Então é isso galera Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo com um amigo Se inscreve no canal E logo vai estar saindo O vídeo com a minha irmã Que está invadindo no meio da gravação Ai Então é isso galera Deixe seu like Vamos juntos Eu falo Deixe seu like E se inscreve aqui no canal E Fui